Olha, hoje eu vou mostrar para vocês uma boa explicação sobre a corda tônica. Cimei Costa aqui com vocês mais uma vez para poder te ajudar no teu crescimento musical. A primeira coisa é o conceito do que anota a corda tônica. A corda tônica, conforme você está vendo aqui, é a mais forte do acorde que estamos fazendo. É a nota principal, é a nota raiz daquele acorde. E a partir dela que a gente vai construir o resto do acorde. Então eu vou te dar alguns exemplos para que isso fique mais fácil de entender. Começando aqui pelo primeiro exemplo, nós temos aqui, bem aqui, A corda 5, deixa eu começar lá de baixo, lá de baixo, lá de baixo. A corda 6, que é a corda mais grossa, a corda mais grave do violão, ela vai ser a tônica dos acordes de Mi, de Fá e de Sol. Olha que interessante, vamos lá nos exemplos. Temos aqui então o acorde de Mi na corda 6, essa aqui é a tônica. Temos o Fá, a corda tônica é a 6 também, aqui ó. Temos o Sol, a corda tônica também é a 6, aqui. Então, E, F, G. Mi, Fá, Sol. Agora tem a corda, eu vou pegar agora a corda de cima. Pum, essa aqui. A corda de cima, a corda 5. Na corda 5 nós vamos ter os acordes de A, B, C. Lá, Si e Dó. Vamos à prática. Temos aqui o acorde de A, Lá, corda 5. Olha aqui o meu dedo aqui, essa aqui é dessa mão, ó. Lá, corda 5. O A, agora o B, que é o Si. Corda 5 também. E o C, que é o Dó, corda 5 também. E agora, para finalizar, a gente vai finalizar com a corda 4. A gente vai ter somente o acorde, no caso, Neste caso, das básicas. Estou falando de acordes básicos. Vamos ter somente o Ré. Então, está aqui, corda 4. No acorde de D, Ré. Agora, veja que interessante. Por que foi colocado aqui? Corda 5, corda 6 e corda... Corda 5, corda 4 e corda 6. Exatamente porque, na corda 5, a gente vai ter os acordes de A, B, C, Lá, Si, Dó. O acorde de D, A, B, C, D. Nós vamos ter na corda 4, a tônica. E aí, os acordes de E, F, G, que é Mi, Fá, Sol, vão estar na corda 6. Eu estou falando de acordes básicos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Nós temos muitos e muitos outros acordes. E para cada acorde, nós vamos ter a sua nota tônica, que é a nota raiz, a nota principal. Então, esteja atento na hora que você ver, principalmente em alguns materiais que vai ter os acordes, o diagrama dos acordes, e vai ter uma bolinha para representar a nossa nota tônica. Fique atento a isso, porque se você, por exemplo, está tocando um Dó aqui. Este aqui é o Dó, o C. Deixa eu colocar aqui para você ver melhor. Aqui é o Dó. Se eu toco esta aqui, a quinta, com bem, com ênfase. Está vendo? É como se você estivesse tocando o baixo daquele acorde. Então, você tocando a guitarra, o violão, você está dando ênfase, você está dando uma concentração do baixo daquele acorde. Isso é muito importante para dar uma equalização de som bem bacana. Tá bom? Então, estamos aí, Cimei Costa aqui com vocês, falando sobre a nota tônica no violão ou na guitarra. Espero que esta aula venha ter te ajudado de alguma forma. Deixa o teu like, deixa os teus comentários. Eu quero te ajudar cada vez mais a fazer o melhor. Aquele abraço, beijo no coração de todos, e nos veremos na próxima lição.